É um processo de feitura, transformação. Então, a gente pensa, nossa, que dó, né? Vai dar dó de destruir. Mas a destruição é para que surja uma nova obra. E aí a gente pensa, o que é mais importante? O próprio artista, o próprio Giacomette? Ou uma representação de uma escultura? Na verdade, é muito mais triste perder o artista. A gente vive enquanto a gente pensa, enquanto a gente faz. Porque assim como essa escultura vai se desfazer por opção da minha obra de arte, é assim como também ele, o seu corpo também chega num momento que se desfazer. Mas quando ela vira a materialidade, ela também tem a sua finitude, porque ela só chega naquele estado e deteriora. Eu escolhi o Giacomette, porque ele na sua vida valorizava mais o seu humano, como essência, como pessoa, viva, do que a própria matéria. Porque no seu pensamento, quando a matéria está pronta, ela já não existe mais. Então, vamos lá.